Atenção todos os paredones! Uno, uno, tres, vai! Tão tentando copiar a pegada do Japinha, mas não adianta O Japinha voltou, o Japinha voltou, novamente voltou Tá ligado? Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu a copiada Mas elas comentam da pegada do Japinha Vai, bubudão, vai! Flexionadinha, vai! Bubudão, vai! Flexionadinha, tá dona de lança Dona de bala Tá todo mundo dançando na pegada do Japinha Vai, bubudão, vai! Flexionadinha, vai! Bubudão, vai! Flexionadinha, tá dona de lança Dona de bala Tá todo mundo dançando na pegada do Japinha Vai, bubudão, vai! Flexionadinha, vai! Bubudão, vai! Flexionadinha, vai! É sucesso, é mano DJ Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copiada Mas elas comentam da pegada do chapinha Vai, o mundo não vai Flexionadinha vai, o mudão vai Flexionadinha tá doida de lança, doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão vai Flexionadinha vai, o mudão vai Flexionadinha tá doida de lança, doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada do chapinha Vai, o mudão vai Flexionadinha vai, o mudão vai Flexionadinha vai, o mudão vai Tá todo mundo dançado na pegada do chapinha É sucesso, é mano DJ